Boa noite. Câmara de Vereadores aprova nove proposições. Uma delas prevê a regularização de obras em desacordo com o plano diretor. O município vai arrecadar, o proprietário do terreno poderá fazer então a sua regularização da sua obra e todos ganham. A concessão do título de vereador emérito a Enio Luiz de Oliveira também foi aprovada. Para mim hoje receber essa honraria, isso é muito importante, isso vem contemplar o reconhecimento do trabalho nosso. E ainda na ordem do dia, ruas do loteamento Alto das Figueiras levarão nomes de tradicionalistas. O seu João Salles, lá no bairro Ípica, o seu Antônio Camargo, que foi fundador do CTG Osório Porto, e o seu Orozimbo Trancoso de Brito, que foi também um comerciante importantíssimo em nossa cidade, são exemplos dessas lideranças que precisam ser homenageadas. Uma sessão plenária movimentada com a aprovação de nove matérias. Veja agora o conteúdo de cada uma delas. O primeiro texto aprovado foi o projeto de lei complementar que modifica o processo de regularização de obras. A matéria encaminhada pelo Executivo em regime de urgência foi construída em diálogo com o vereador Patrick Cavalcante. O principal viés dele é fazermos então a regularização dessas obras. Vou dar um exemplo aqui. O cidadão lá no bairro, na vila, ele contém o terreno. Aí ele acabou fazendo uma garagem, fazendo um espaço, mais um, dois quartos para o filho, para a nora, para a família. Ele não está regularizado. O município não pode cobrar dele também o IPTU desta parte que não está regularizado. Então nós estamos dando uma carência de 365 dias para que todos apresentem seus projetos, venham até a prefeitura para regularizar. O município vai arrecadar, o proprietário do terreno poderá fazer então a sua regularização da sua obra e todos ganham. O proprietário poderá vender, ter a escritura do seu imóvel em dia, ter o seu hábitos em dia e também fazer qualquer investimento, um empréstimo que seja com o banco. E o município acaba fazendo uma arrecadação também com o ISS. Poderão ser regularizadas as edificações que não estejam localizadas sobre passeios, ruas e imóveis públicos ou em áreas destinadas ao alargamento viário e que respeitem as legislações de acessibilidade quanto às calçadas. Não serão regulamentadas as que estiverem em áreas de proteção permanente ou em locais de risco, loteamentos, clandestinos e ocupações. A multa, como explica o vereador Patrick, será calculada conforme o tipo e a finalidade da edificação. Se você já foi autuado por estar irregular, o projeto não anula a multa, certo? E se você está irregular, que você não fez uma obra regular, como deveria ser o projeto original, você acaba tendo também uma multa porque você está irregular. Não é uma multa de um valor alto, até 100 metros quadrados, passando de 100 metros quadrados, vai pagar em torno de R$ 2.300 o valor da multa, que é uma compensação, que é uma medida compensatória, para que você possa, então, regularizar a sua obra. É um valor que não é alto, é um valor baixo e que todos possam, então, fazer a regulamentação desta obra em forma de parcelamento também, junto à administração municipal e à Secretaria de Obras. A segunda proposta, aprovada nesta plenária, modifica a marcha para Jesus. A proposta foi do presidente Pedro Danelli. Na verdade, o vereador Ronaldo Lózzi encaminhou um projeto este ano, aliás, ano passado, na Câmara, para regulamentar a marcha para Jesus, incluindo na organização da marcha a Igreja Católica e outras entidades religiosas e a Associação de Pastores e Ministros Evangélicos, entenderam que a marcha para Jesus é uma organização da Igreja Evangélica, dos evangélicos, como tem a posição de Nossa Senhora Aparecida, que a Igreja Católica faz. Então, eles entenderam, na avaliação deles, que seria prejudicado essa realização da marcha para Jesus com essa lei. Falei conversando com o Eduardo Ronaldo e alteramos onde fica especificamente a organização para a Associação dos Ministros e Pastores da Igreja Evangélica, que vão organizar a marcha para Jesus, que sai sempre aqui da prefeitura, regulamentando, principalmente nesse caso, que volta a ser organizada e realizada por eles. Toda a população pode participar, tanto católico como protestante, enfim, mas que a organização fique para a Associação dos Evangelhos que fazem, dos pastores que fazem esse evento. O evento, que já é tradicional em Passo Fundo, reúne anualmente milhares de fiéis. A Marcha para Jesus já acontece desde 2011, e nós temos o prazer de vê-la crescendo a cada ano. E esse ano a gente espera um público bom também, e que gostamos sempre de salientar. A Marcha para Jesus não é um evento único e exclusivo do segmento evangélico. Ela é, sim, apoiada, coordenada e realizada pelo segmento evangélico, mas ela é aberta a todos os cristãos que professam a fé em Jesus Cristo. Por isso, Marcha para Jesus. E o presidente da comissão organizadora traz as informações deste ano. A marcha acontece dia 10 de novembro, então. A saída, como todo ano, é aqui na frente da prefeitura, no pátio da prefeitura. Nós nos reunimos às 16 horas, aproximadamente, nós vamos chegar ali na gare às 17h30, 18h, e vamos estar ali na concha acústica da gare, vamos estar recebendo o cantor de fora, com a banda, o Tom Carfe, muito conhecido já no meio evangélico, e vamos passar um tempo ali com outras bandas, chimarrão, vai ter uma praça de alimentação, vai ter brinquedo para as crianças, então a gente quer ir ali no encerramento envolver toda a comunidade. E essas atividades têm algum custo? Não, é totalmente gratuito. Então a população que quiser também não participar da marcha em si, mas ir até a gare nesse dia, confraternizar, pode? Será um prazer, já vai ter muita gente na gare devido ao show, e devido também a uma série de brinquedos que vai estar montado lá para as crianças, então a gente quer deixar o convite aqui, você que não vai fazer a caminhada com a gente, pode se dirigir, leva o teu chimarrão, leva todo o apetrecho que tem lá, para você ter um tempo de lazer muito legal com a gente lá, vai ser um prazer receber toda a comunidade. A Receita Federal pagou hoje as restituições referentes ao quinto lote do Imposto de Renda de Pessoas Físicas 2018. Este lote também incluiu restituições residuais de 2008 a 2017. Ao todo foram liberados mais de R$ 3 bilhões para cerca de R$ 2,5 milhões de contribuintes. Para saber se está entre os beneficiados, acesse o site da Receita que está aparecendo no vídeo ou ligue para o número 146. E antes de irmos para o intervalo, você acompanha um pouco do que está programado para esta noite aqui no Canal 16. Hoje, Ana Paula Coeneman recebe o vereador Rudimar dos Santos, que fala sobre uma de suas principais bandeiras, a habitação. O que eu me lembro é que o único projeto que teve, já faz mais de 10 anos, que teve um projeto habitacional que foi lá na Donária. Então, lá saiu um projeto habitacional, mas até hoje nós não fizemos, não criamos projetos. E agora eu descobri uma área aqui em Passo Fundo, que tem uma área que dá para nós fazer mais de mil casas. Aí eu indiquei essa área para o Poder Executivo, que é uma área da Prefeitura, que é uma área de recriação, e aquela área de recriação, eles não vão ocupar toda a área de recriação. Que daí eu fiz uma indicação que se transforme o pano diretor, que mude essa área de recriação para projetos habitacionais. Porque nós não temos nenhum projeto, não temos área. Se tiver que tirar umas famílias agora, que nem aquela ali da Bela Vista e Vista Alegre, Onde é que nós vamos colocar? O programa Câmara e Entrevista vai ao ar logo após a sessão plenária. E no próximo bloco, nós continuamos apresentando as proposições apreciadas pelo Plenário da Câmara. Você sabia que a qualidade da água que a gente consome é muito importante para a nossa saúde? Se a água não for boa, pode oferecer riscos para a saúde e causa diversas doenças. Muitas pessoas morrem de diarreia por causa da água não tratada, ou não tratada corretamente. No Brasil, são mais de 4 milhões de casos por ano e mais de 4 mil mortes pela doença. Nós crianças, junto com os idosos, somos as grandes vítimas. Por isso, a água tem que ser tratada direitinho. Quer ver? Tudo começa com a retirada da água dos lados, dos rios, nascentes e poços, para levar até uma estação de tratamento. Chegando lá, a água começa a ser limpa. Primeiro são retiradas todas as sujeiras, as grandes e as pequenininhas. Depois, a água filtrada e desinfectada, para não causar doença em quem for bebê, né? Também é adicionado flúor, para não dar cárie nos nossos dentes. Depois de tudo isso, a água ainda é analisada em laboratório. Se estiver potável, será liberada para a rede de distribuição, levar até a nossa casa. A água potável é um direito humano. E para o Ministério da Saúde do Brasil, a qualidade da água é uma questão de saúde pública. Por isso, publicou uma portaria que define o padrão de qualidade da água para o consumo da população em todo o país. Para que toda a população consuma água de qualidade direta das torneiras. Porque quando a gente cuida da água, a água cuida da gente. A vigilância da qualidade da água é um serviço do SUS. A Câmara de Vereadores está com você. Está com a Verônica na consulta médica. Vai junto com o Cauã para a escola. Acompanhe o seu arsério e a dona Conceição durante o lazer. É pelo seu bem-estar que a Câmara trabalha. E é com a sua presença que vamos fazer mais pela nossa cidade. Vem participar. Vem transformar. Vem acontecer. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Transformando a vida. A vida de todos nós. Segue aberta a votação para escolher o Destaque Esportivo 2018. Você pode optar por um entre os três finalistas de cada categoria. Como atleta, técnico, profissional de academia e empresa incentivadora do esporte. Qualquer pessoa pode votar quantas vezes quiser. Para isso, basta entrar no site da Prefeitura. A votação está aberta até o dia 30 de novembro. E agora nós continuamos repercutindo o conteúdo da ordem do dia da plenária realizada antes do feriado. Além das propostas apresentadas no bloco anterior, foram aprovadas três nomenclaturas de ruas. As ruas A, B e C do loteamento Alto das Figueiras levarão o nome de tradicionalistas importantes para a comunidade. O proponente foi o vereador Matheus Vesp. Na verdade, nós temos aqui um costume na Câmara de Vereadores de prestar homenagem. Estão somente a pessoas que ou foram vereadores, ou exerceram algum cargo público, ou foram presidentes de alguma associação, enfim. E eu creio que existem lideranças populares que, muito embora não tenham exercido um cargo público, tenham assumido posições de liderança na sociedade civil e que, consequentemente, precisam também ser homenageadas para que a sociedade possa até mesmo estimular novos líderes dentro do cenário comunitário. E, consequentemente, o seu João Salles, lá no bairro Ípica, o seu Antônio Camargo, que foi fundador do CTG Osório Porto, e o seu Orozimpo Trancoso de Brito, que foi também um comerciante importantíssimo em nossa cidade, são exemplos dessas lideranças que precisam ser homenageadas. As famílias acompanharam as votações e, além de agradecer, contaram parte do trabalho dos homenageados. Assim, a gente é uma família de origem do interior, né? Nascido nas Três Lagoas, interior do Passo Fundo. E, na época, eu era ainda bem criancinha, ele tinha lá um comércio, assim, de abate de gado, de porco, coisa assim, né? Comprava e vendia. Aí, mais tarde, a gente veio para o Passo Fundo, aí já eu com 5, 6 anos de idade, e aí, bem próximo a Nossa Senhora Aparecida, onde tem um ferro velho hoje ali, ele se instalou ali e botou um comércio de secos e molhados, de salão de baile. Ali moramos uns muitos anos ali. E ele fazia, então, esse comércio, né, de salão de baile e secos e molhados. Assim, o forte seria abate de gado, compra e venda de gado, de porco, coisa assim, e vendia, né? Depois, mais tarde, aí a minha mãe ficou bem doente, a gente teve que vir para o Passo Fundo, daí, no caso, para a cidade, né? E aí, lidamos muitos anos com isso, até que ela faleceu, e aí ele, naquele tempo, era tudo meio pago, né? Então, ficou poucas finanças. Ele acabou vindo trabalhar na Prefeitura de Passo Fundo. Ele não trabalhou por muitos anos até se aposentar. Mas, então, fora isso, era uma pessoa, assim, tradicionalista, né? Por muitos anos, ele fez parte da diretoria do CTG Moacir da Motafortes. E era uma pessoa, assim, que, aonde passou, graças a Deus, só deixou, assim, bons exemplos, né? A gente era uma família de dois irmãos e uma irmã. Felizmente, hoje, estou só eu vivo, eu e a minha família, né? Que ele já faleceu, a mãe faleceu, os irmãos faleceram. Só eu, mas, graças a Deus, é onde a gente vai. Quando falam da família, é muito bem falado, é muito bem recebido. Tanto é que o vereador, o deputado hoje, Matheus, né? E o João dos Santos, tiveram a ideia de fazer essa homenagem. Merecidamente, essa homenagem para o meu pai, que ele foi tradicionalista, tá? Fundador do CTG Moacir do aeroporto, desde os tempos do clube. E, desde o começo, sempre trabalhou pelo tradicionalismo. E também trabalhou na indústria, também, na fábrica de maços em Maramã. E sempre teve aquele amor pelos CTGs do aeroporto. Até, inclusive, quase todos os meus tios saíram de Passo Fundo, foram para Porto Alegre, entendeu? E ele continuou aqui, para não abandonar o CTG. Sempre trabalhando pelo tradicionalismo, especialmente pelos CTGs do aeroporto. O meu pai, ele era tesoureiro, entendeu? E também atendia a porta do CTG, entendeu? Então, a vida dele, toda a vida dele, foi em prol do CTG do aeroporto. Por isso que esta homenagem é merecida para o meu pai. Na verdade, o meu pai foi uma pessoa importante para a cidade. Ele foi tropeiro, foi alambrador. Vendeu lenha, vendeu mandioca. Foi uma pessoa do interior, mas que deixou um legado para nós, da nossa família. Só tem coisas boas para lembrar dele. Ajudou muito na cidade, no tradicionalismo. Meu pai nunca usou calça para ter uma ideia. Só usou bombaixo com muito orgulho, elevando sempre a tradição gaúcha. Teve todos os fazendeiros e estanceiros da época dos anos 60, até pertinho dele falecer ali, conhecem ele porque ele prestou serviços para eles. E sempre exaltando a tradição gaúcha e com orgulho da cidade, de Passo Fundo, de toda a região. Então, acho muito válido essa homenagem que foi feita para ele. Fiquei muito feliz e a nossa família está contente e agradecida por essa bela homenagem e mortalizar o nome do meu pai. E outra homenagem foi prestada na reunião ordinária, desta vez para um antigo parlamentar. Enio Luiz de Oliveira passará a compor a galeria de vereadores eméritos. O projeto foi protocolado pelo vereador Matheus Vesp na casa e todos os anos, pela resolução da mesa, poderá ser homenageado a um vereador. Então, na verdade, o vereador Vesp protocolou primeiro o nome do vereador Eno, o que foi aprovado hoje e nesse mês de outubro vai estar feita a homenagem para o vereador. O vereador emérito é uma homenagem para o vereador que passou por essa casa, que fez um trabalho importante para a comunidade e na avaliação dos colegas vereadores foi aprovado por unanimidade essa homenagem para o vereador Eno de Oliveira. E o agora vereador emérito conta como foi a sua participação no parlamento municipal. Eu participei em duas eleições, em 96 eu concorri a primeira vez, fui agraciado com mil e poucos votos e depois em 2000 novamente participei, fui agraciado com 2.155 votos. Então, para mim, sempre é uma alegria, uma satisfação, quando a gente submete o crivo da população, é sabatinado e é agraciado nas urnas. Então, eu estou muito alegre, muito contente, porque eu participei duas vezes e as duas vezes me elegi. No momento melhor meu, em 2004, eu declinei até para Janaína. Então, para mim, hoje receber essa honraria, isso é muito importante, isso vem contemplar o reconhecimento do trabalho nosso. Além destas seis matérias que exibimos no Jornal da Câmara de hoje, foram aprovadas ainda uma moção de apoio à manutenção dos vigilantes nos espaços municipais e uma proposta que estabelece a aplicação de penalidades para quem danificar locais públicos ou privados com pichações. Os dois textos são de autoria do vereador Ronaldo Rosa. O plenário também aprovou um substitutivo ao projeto de lei do programa Vacinação em Dia, Criança Sadia, de Luiz Miguel Chais. Boa noite e um ótimo início de semana. Boa noite e um ótimo início de semana.